Já estou no ar, já estou no ar. Um bom site. Cuidado de olhar as costas, Fausto. Cuidado, Patrício, está aí à tua direita. Olha ali, olha ali, aí, 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 à direita, olha aí nessa cena, na placa. Patrício, olha aí na madeira, olha ali. Dispara, dispara aí. Prou, ao lado. Prou, na pedra. Não. Ali. Ali. Naquela ceninha, na cena do... Que do que? Ah, não vai rir. Bom demais, cara. Muito bom, muito bom. Quem ganhou para trás e não vai ver se ganhou lá. Best player, best player, enfim. E aí O que é que é que é que é o Patrício? Chicana! Chicana, bro. O que é 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 o Patrício? Chicana, chicana bro! What the fuck? Chicana! Será naquela ceninha ao lado. Nu, coisa. O que é que está a esconder dentro do barril. Tchau, tchau.